Jogo O time do Arsenal E ali os jogadores que ficam Florenta Kane, clássico de Londres em Orlando Arsenal e Chelsea se enfrentando no Camping Road Stadium Você acordou com a gente? Olha lá, dois que saíram do Manchester City Foi um Havertz Essa bola parece sair Rapaz, agora já choque no rendinho O Gabriel, Jesus, ele sempre Agora parece que foi mais um ritostão na área É, acho Emerson, bem na cobertura, vai no alto o Gabriel jogou no peito Bodegar, Gabriel, aquele brinda Camping A última partida do Pesceiro Gabriel, já estava lá na frente de Biomax Essa partida de 21 de agosto Pode apostar que essa série vai dar o que falar Sai jogando Gabriel, Jesus Tava botou na frente Ele contra o Xanobá Posto Já vamos com bola rolando pra Bahreta Com a onda, depois foi a Alemanha E bola roubada pra Gabriel, Jesus Pesceiro, Gabriel A condição era boa A condição era boa Acho que foi o Xhaka, né? Que desarmando já deu o passe de primeira E um golaço, cara Um belo Como que Gabriel, Jesus Pra lá no marcador Primeiros 15 minutos Melhor Conseguindo ganhar essa batalha do meio campo Superando É, o meio campo Martinelli Gabriel Jesus Totóssia pra Martinelli Tá dentro da área Gabriel De novo ele Se converter Muitas assistências do Gabriel Mas que golaço O filme vai acompanhar o Crypto Que é o cachorro do Superman Ele vai tentar salvar o Superman Nas garras do Lex Luthor Filme divertido Pra toda a família Desse liga no Super Xhaka Gabriel Martei Vou pegar Terra-esquerda De lado Gabriel de primeira com o White Gabriel de novo Martei Ficando aí Onde estiver Pelo celular Pelo notebook Sai Tão novo Tem tanta bagagem No profissional Se não tiver talento Não tiver recurso Olha o dele Jesus Ele contra o Salomar Vai Joga na frente Gabriel O Salomar O Salomar Ele Tentava o Gabriel Jesus E a falta dele Né? Aí pros Estados Unidos Tô Olha o nome de galera Deixa eu só ver essa lista aqui Agora o Gabriel Agora pode ser Mas pela quantidade de gente Que tem aqui Deve ser nessa média Também André Beleza Odegar de lado Vamos até 49 Nesse primeiro tempo Gabriel Jesus Odegar pra Gabriel Jesus Tá funcionando bonito demais Esse ataque Rapaz Não tá mais comigo Hein Melhores filmes As melhores séries Séries exclusivas Você também vai acompanhar Você também vai acompanhar No primeiro tempo Eu trouxe Pra ver como é que é Se o cara É bom ou não Porque tá colocando Gente que tá Por brasileiro Amei Gabriel Amei Amei da volta Do sábio O Gabriel não tá recebendo Atendimento Já vai levantar O Saca Sim Tá recebendo atendimento Agora O arquiteto veio Amei 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 Amei